E o Fluminense arrasa o Santos no Maracanã. O técnico Joel Santana prova que jogo de futebol não é apenas sorte não. Se ganha mais com estratégia do que no cara ou coroa. Foi um jogo de duas caras. A cara do Santos no primeiro tempo. Melhor no esquema, melhor na técnica, superioridade indiscutível. E no erro do zagueiro Lima aparece a arte de Giovani. Com classe, define o placar de 1 a 0 nos primeiros 45 minutos. Ah, mas jogo de futebol não acaba no intervalo. E para o Fluminense de ontem é possível dizer que a partida começou no segundo tempo. Com Leonardo no lugar de Rogerinho, o picolor vem com três atacantes e repertório variado. A etapa final ganha a cara do Fluminense. Não demora, chega o empate. Renato, depois do corner, é batido por Ailton. Entra em cena a torcida, até aí tão apática quanto o time. Sai de cena o bom desempenho do Santos. Renato lança Valdeir, que é derrubado por Ronaldo. Ronald acerta na cobrança. Robert é quem erra, exagera e sai expulso. Numa reta final dessa, o controle emocional é de suma importância. E quando a equipe perde o controle emocional, realmente as coisas ficam muito difíceis. O Fluminense passeia em campo, joga fácil, encurrala o adversário. Joel não se conforma com 2 a 1 e lança a mão da ousadia. Bota o centroavante Gaúcho e tira o zagueiro Sorley. Ordena. Quer pressão total. Então, com isso, jogadores sentindo que eu estava jogando para vencer. E vencer de muito. A audácia valeu alguns riscos e o goleiro Wellerson teve que fazer a sua parte. Mas o prêmio foi mesmo para a ousadia. Aos 45 do segundo tempo, o Leonardo de cabeça no rebote do goleiro Adinho. Atordoado, o Santos se rende e toma o tiro de misericórdia. Cadu quase entra com bola e tudo já nos descontos. Agora, para chegar à final, o Santos tem que fazer 3 gols de diferença, domingo no Pacambu. Diferença que, durante todo esse ano, o Fluminense ainda não experimentou. Lá em São Paulo, o Sonho vai ter que enfrentar o relógio e a equipe do Fluminense. Então, a gente vai procurar trabalhar em cima do desespero desse.